O que está mais mexendo com o mercado, para a gente saber por onde a gente começa? Eu acho que Itaú, Itaú sobe bem hoje. Acho que o grande efeito do balanço, na verdade, não foi o balanço em si, foi o anúncio que eles estão tirando de baixo a participação da XP, que eles têm 46% da XP. Então, praticamente dando aos acionistas do Itaú. Então, quem é acionista do Itaú vai ganhar as ações da XP de lambuja. Então, você tem que entender um pouco da dinâmica e ver como é que... Se você comprar uma ação de Itaú hoje, quanto é que você vai ganhar de XP, se está caro ou está barato, porque dentro do balanço do Itaú, a XP estava negociando um desconto em tese. Então, por isso que o papel do Itaú hoje sobe, foi de 5%, se não me engano, e XP cai hoje. Mas explica um pouquinho mais para a gente como é que é isso do investidor ganhar uma participação da XP. Então, o Itaú e a XP, em tese assim, o Itaú comprou 40 e poucos por cento da XP com a intenção de ter o controle da plataforma. O Banco Central não deixou isso acontecer, por conta de, enfim, uma concentração muito grande seria se o Itaú controlasse XP. E o que acontece sem o controle não fica tão interessante para o Itaú. Inclusive, eles chegaram a trocar algumas farpas aí no mercado e o Itaú resolveu se desinvestir disso. Uma das razões que ele resolveu se desinvestir é porque ele está tentando também fomentar a plataforma de investimento deles. Ele viu que o negócio é bom e tal. E, enfim, começaram a ter atritos ali entre as duas companhias, entre a gerência das duas companhias. E agora, resolveram, enfim, em vez de vender as ações da XP, vão, enfim, proporcionar a quem tem as ações do Itaú a ter as ações do XP. Como se fosse dar, mas vai ser um veículo separado. Eles estudaram vários veículos. O veículo que ele achou mais interessante é criar uma companhia que só tem XP e dar uma ação ou algumas ações, dependendo de quantas ações você tem do Itaú, para os acionistas do Itaú. Com isso, Itaúsa vai ganhar também. Itaúsa, que é a controladora do Itaú, vai ter também, vai receber bastante ações do 15%, se não me engano, 15,4% de controle da XP, que também é uma outra maneira de você participar desse... Ou você compra Itaú, ou você pode comprar Itaúsa com desconto, né?